Bom dia, amada. Bom dia, meu amado. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e toda a sua família. Eu me chamo Vanessa Santos e vamos iniciar uma nova semana consagrando tudo que temos ao nosso Pai Criador. Deus sabe de todas as coisas. Os teus caminhos são perfeitos e a tua vontade é soberana. Nem sempre entendemos os teus propósitos para nós, mas o mais importante é confiar de que ele tem o melhor para nossa vida. Saiba que nada acontece por acaso. Se você parou neste vídeo, é porque Deus tem uma mensagem para você. E nessa oração, o Senhor vai falar ao seu coração. Então se ainda não é inscrito no canal, aproveite e se inscreva agora. Deixe o seu like no vídeo e compartilhe essa mensagem para abençoar mais pessoas. Fique à vontade para deixar aqui nos comentários os seus pedidos de oração, que nós vamos orar por você. E profetize com toda a sua fé essa frase, para Deus agir com poder na sua vida. Senhor, traga a resposta que eu tanto preciso e me abençoa em nome de Jesus. Agora calme o seu coração e vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui e desejamos receber uma resposta ao nosso pedido de oração. Precisamos, Pai, resolver os nossos problemas e necessitamos da Tua ajuda e da Tua sabedoria. Pai querido, nós somos carentes da Tua luz e precisamos ser guiados para os Teus bons caminhos. Queremos sentir a Tua presença ao nosso lado e desfrutar da Tua companhia e do Teu amor. Precisamos do Teu perdão, Senhor, para seguirmos em frente e necessitamos que a Tua misericórdia nos alcance. Aumenta a nossa fé, meu Pai, e nos ensina tudo o que precisamos aprender. Abra as portas da nossa vida e libera todos os caminhos fechados. Acende a nossa alma com a Tua luz e nos preenche com toda a Tua glória. Seja o nosso escudo protetor e o refúgio nas horas mais difíceis. Reveste-nos com toda a Tua força e torna perfeito o nosso caminho. Treina as nossas mãos para a batalha, meu Pai, e os nossos braços para avergar um arco de bronze. O Senhor nos dá o Teu escudo de vitória e a Tua mão direita nos sustém. O Senhor deixa o nosso caminho livre para não machucar os nossos pés. O Senhor nos dá a força para combater o bom combate e superamos todos os obstáculos do caminho. O Senhor nos livra de todos os nossos inimigos, nos faz triunfar sobre os nossos agressores e nos concede a Tua abençoada vitória, porque Tu és o nosso Deus e o nosso amado Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pai, em nome de Jesus, nós Te pedimos que abençoe essa semana que começa, para que cada pessoa possa sentir a grandeza do Teu amor e toda a bondade que derrama sobre nós. Que a Tua destra nos proteja de toda a obra do mal e de todo ataque do inimigo. Que a Tua luz ilumine os nossos passos, para podermos enxergar melhor os nossos caminhos. Que a Tua força nos ajude a vencer todos os obstáculos que se levantarem contra nós. Que a Tua sabedoria, Pai, nos mostre o que precisamos fazer. Que a Tua palavra nos ensine as Tuas leis, para que as nossas atitudes estejam sempre de acordo com a Tua vontade. Que a Tua fartura chegue à nossa mesa. Que a Tua prosperidade invada a nossa casa, o nosso trabalho e a nossa vida financeira e profissional. E que os Teus propósitos venham a se cumprir em nossas vidas. Porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do Seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Ojes a minha cabeça com molho. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguiram todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Senhor, a Tua palavra de hoje nos diz. Em Hebreus, no capítulo 10, versículo 39. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Pai, em nome de Jesus, nós não queremos voltar para trás e sermos destruídos, mas desejamos ser salvos por toda a fé que temos por Ti. Desejamos confiar mais, meu Pai, no Teu poder sobre nós, para crermos nas Tuas promessas e sermos salvos pela luz que vem de Ti. Então tira, Senhor, todo medo e incerteza que existe em nós e acaba com a insegurança e todas as dúvidas do amanhã. Ensina-nos a acreditar somente em Ti e entregar sem medo as nossas vidas em Tuas mãos. Aumenta a nossa fé no Teu poder, meu Pai, e nos fortalece para enfrentarmos os obstáculos e desafios que aparecerem na nossa frente. Unja as nossas cabeças com Teu olho santo e nos abençoa de todas as formas. Porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o Teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao Teu lado e dez mil à Tua direita, mas não chegará a Ti. Somente com os Teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque Tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a Tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à Tua tenda. Porque aos Seus anjos dará ordem a Teu respeito para Te guardarem em todos os Teus caminhos. Eles Te sustentarão nas Suas mãos para que não tropeces com Teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra. Calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai, em nome de Jesus, nós Te pedimos nesta semana a Tua sabedoria, a Tua proteção e a Tua provisão. Ajuda-nos, Pai, a ouvir a Tua palavra e a entender os Seus sinais, para sabermos o que deseja de nós. Concede-nos, Senhor, o livramento de toda a obra do mal que queira nos destruir e nos afasta de tudo aquilo que não pertence a Ti. destrói com toda a magia das trevas. quebra as correntes que nos prendem, desata os nós que nos aprisionam, solta as amarras que nos impedem de prosseguir. Tira os laços de morte, quebra as setas inflamadas do mal e desfaz de uma vez por todas com toda a obra do maligno da nossa vida. Pedimos a Ti, Senhor, que vá na nossa frente nesta semana que começa e ilumine todos os nossos caminhos com as Tuas bênçãos de amor, de fartura e de muita prosperidade. Traga o emprego, Senhor, para quem está desempregado. Traga a cura, meu Pai, para quem se encontra enfermo. Traga o socorro para o aflito. Traga a paz para o angustiado. Traga ajuda, Senhor, para quem precisa e derrama as Tuas bênçãos sobre nós. Agradecemos a Ti, Senhor, de todo o nosso coração e sabemos que esta semana vai ser abençoada com muitas conquistas e grandes vitórias. E em nome de Jesus nós oramos. Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guie e te proteja de toda a obra do mal. Amanhã nós estaremos aqui, se esta for a vontade do Pai. Fique com Deus. Amém. 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 Amém.